Foi neste evento organizado no Clube Pinheiros na noite da quarta-feira. Foram convidados para a solenidade de premiação três representantes de 55 segmentos empresariais do município, as marcas mais lembradas pelos consumidores. A gente tem um banco de dados muito grande de eventos, como a gente tem a Liquida Pato Branca, a Espopato e outros eventos que a gente faz, a gente tem uma lista gigante de e-mail. Então a gente faz um, todo ano é feito um aleatório desses e-mails, é mandado um link para cada um votar. E fora essa do site que o pessoal vota lá. Então a ideia é o que é o pessoal votar na primeira marca que lembra. Não é aquela coisa de você ficar fazendo campanha, alguma coisa assim. Até você pensar supermercado, tal, farmácia, tal. É aquele negócio rápido, sabe? É para ver onde está o teu marketing, que está trabalhando, como está a tua empresa na região. Durante o cerimonial, conduzido pelos jornalistas Beto Rossati e Caroline Paim, da TV Sudoeste, que transmitiu ao vivo o evento, foram revelados os vencedores em cada uma das categorias escolhidas para esta edição. A comenda foi entregue pelos organizadores e patrocinadores do prêmio. Estar entre os três finalistas já é sinal de marca lembrada pelo público. O prêmio não tem custo adicional para os finalistas que pagam apenas as despesas do jantar. De acordo com os organizadores, ano que vem, outros segmentos serão escolhidos para a votação do público. Assim, contemplando todos os ramos empresariais. A gente sabe de todo o esforço, de toda a dedicação, de todos os problemas que os empresários passam, de todos os desafios que a gente tem. E um momento desse é um momento que traz alegria. Reconhecer é importante. Então, reconhecer quem está trabalhando, reconhecer quem está no mercado, reconhecer quem faz um esforço enorme, mesmo em momento de crise, para permanecer produzindo, gerando empregos. Isto é muito importante, não apenas para a receita do município, mas do ponto de vista social, muito importante. A Associação Empresarial de Pato Branco inicia a organização da edição 2020, que será revelada em fevereiro de 2021. A pesquisa é feita sempre no último trimestre do ano.